Música Susto no setor policial sul, um carro pegou fogo na tarde passada, por sorte ninguém ficou ferido. Uma equipe formada por seis militares trabalhou no combate às chamas. A polícia militar, que também participou da ocorrência, disse que a motorista de 31 anos e a passageira abandonaram o carro no eixinho sul. Para os militares, as mulheres contaram que sentiram um cheiro forte de gasolina enquanto ainda estavam no trânsito e ao perceberem faíscas, pararam e logo em seguida o carro foi tomado pelo fogo. Nem a dona do carro e nem a passageira ficaram feridas. As chamas foram rapidamente controladas, mas apesar disso, o carro ficou destruído. Fechada há dois anos por problemas na estrutura, a Torre Digital de Brasília foi reaberta para visitação neste fim de semana. O monumento ficará aberto apenas aos fins de semana e feriados, das nove da manhã às cinco da tarde. O público terá acesso a dois ambientes da torre, a cúpula e o mirante. A Torre de TV Digital foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, inaugurada no dia 21 de abril de 2012. Desde então, o ponto turístico passou por diversas interdições por causa de problemas na estrutura. Em maio de 2015, o Tribunal de Contas do DF divulgou uma auditoria apontando falhas no projeto e na construção. Os problemas identificados causaram danos que poderiam trazer prejuízo à segurança e à qualidade do monumento. O valor inicial da construção era de R$ 64 milhões, mas a obra teve custo final de R$ 76 milhões. Aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. O nosso número é o 999769204. É isso, obrigada pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite, boa semana, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.